Seria Verstappen um único piloto que compreendeu como os carros do Regulamento 22 funcionam? Bom, é o que Toto Wolff diz em sua entrevista. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, preste bem atenção. Nós temos um regulamento desde o ano passado que tem sido bem interessante de ver como os pilotos se comportam com esses carros. E temos visto em via de regra pilotos oscilando muito as suas exibições. É claro que por ser um esporte em que você depende de um carro, a oscilação pode ser tanto por conta do piloto, quanto por conta do carro em si. Às vezes o piloto está até andando bem, mas o carro não está ajudando muito. E é aí que entra a adaptação dos pilotos e uma entrevista muito legal do Toto Wolff falando sobre isso, do porquê tem acontecido essas flutuações de desempenho entre os grandes nomes do automobilismo mundial, mas com a exceção do Max Verstappen. Então a gente vai destrinchar um pouquinho isso e tentar entender como é que Verstappen está chegando nisso. Antes eu quero lembrar que o pessoal está aproveitando a promoção do livro Ayrton Senna, uma jornada interativa. Está aí na descrição. Muita gente comprando porque está na promoção, então aproveite. É literalmente uma jornada interativa. Tem outros produtos que estão vendendo bastante também, o pessoal está adquirindo, como a caneca do Senna, o livro da Williams. E também estou adicionando produtos que vocês estão pedindo, como camisetas. Tem também o best-seller do Gunter Steiner, o Surviving to Drive, que está entre os melhores da Amazon. Tem a estátua do Senna Kuproch. Enfim, tem muito produto legal aí na descrição. Dá uma olhada. Tem também o link geral da Amazon se você quiser comprar outros produtos, sem serem esses aí selecionados. E tem também a nossa parceira Instant Gaming, para você que gosta de comprar seus jogos, gift cards para os seus consoles. Dá uma olhada lá também, que sempre tem promoção, preços muito bons. E entrando pelo link do canal, você nos ajuda também. Então, todos os links na descrição, para você estar fazendo as melhores compras, seja sobre Fórmula 1 ou daquilo que você quiser comprar, seja no mundo dos games. Voltando ao assunto do Verstappen, Toto Wolff afirma o seguinte. É difícil compreender que bons pilotos de equipes diferentes tenham tais flutuações no desempenho. Vimos isso com Carlos Sainz e Leclerc, com George Lewis, também vimos com Piastre e Norris. E o exemplo mais claro é a diferença entre Pérez e Verstappen. E aí o chefão da Mercedes faz um comparativo, onde a linha de raciocínio dele começa a ficar bem sensata, vamos assim dizer. Pérez não é realmente um segundo mais lento que Max, então qual é o sentido? Penso que tem apenas a ver com a aderência dos pneus. Se você conseguir colocar os pneus no ponto ideal, terá um fator estável desde o início do fim de semana e poderá aproveitá-lo ao máximo. Vamos parar aqui rapidamente antes de ir para o final da resposta do Wolff. O que o chefe da Mercedes está falando é a mais pura verdade. Os pneus têm um papel fundamental não só na Fórmula 1, mas em qualquer categoria. Se você consegue achar o sweet spot, aquele ponto ideal do pneu, do aquecimento, do gerenciamento, da manutenção dele durante uma corrida, naturalmente você pode ter uma grande vantagem em relação aos demais. E ainda mais numa Fórmula 1 em que os pneus têm sido cada vez mais protagonistas, isso já tem seus 15 anos talvez, você sabe muito bem que conseguir manter os pneus na linha ideal pode significar uma vitória ou uma derrota. E a aderência dos pneus como uma capacidade dos pilotos tem sido cada vez mais analisado e mais levado em conta pelas equipes. Então pilotos que às vezes não são tão rápidos, mas conseguem manter os pneus sempre numa faixa ideal, acabam tendo preferência. E isso acontecia muito com o Pérez até ano passado, retrasado. Na verdade até o retrasado porque no novo regulamento ele ainda não conseguiu pegar a mão. A carreira do Sérgio Pérez é marcada muito pelo gerenciamento de pneus. Um piloto que consegue levar o pneu um pouco além do que aqueles que conseguem do que os seus rivais. Outro piloto que tem chamado a atenção com esse cuidado dos pneus é o Alexander Albon. Nós já vimos algumas corridas do jovem piloto conseguir levar o pneu por 40, 50 voltas até o finalzinho da corrida e num ritmo até legal, inclusive com essa estratégia rendendo pontos a ele. Essas exibições de gerenciamento de pneus têm chamado a atenção porque numa fórmula muito peculiar se tornou uma característica fundamental para somar pontos e conseguir uma vantagem em relação aos demais. E é aí que entra Max Verstappen. Toto Wolff fala que se você não tiver nesse ponto ideal do pneu, será difícil ter um bom desempenho e você vai cair nessa situação, tipo num buraco. Então não tem explicação pra isso. Mas o único que sabe gerir com esses pneus em 2023 é o Max Verstappen. Ou seja, Toto Wolff tá deixando bem claro que somente o Verstappen compreendeu através do seu estilo de pilotagem como fazer isso. E aí entra muito do que o Thiago tem falado nos vídeos em que ele apareceu aqui no canal recentemente. Se você assistiu esses vídeos, seja o de análise da temporada ou vídeos anteriores em que falamos de regulamento técnico e tudo mais, o Thiago tem batido numa tecla já há um bom tempo, que é o quê? O Verstappen tem mostrado ao longo dos anos uma incrível capacidade de adaptação na sua pilotagem. Se precisa que o carro vire de uma forma mais brusca pra poder extrair o máximo, ele vai virar de forma mais brusca e conseguir tempo com isso. Se ele precisa adaptar o estilo de pilotagem dele pra ser mais suave, ele vai fazer isso. Se ele precisa fazer a curva em U, ele vai fazer. Se precisa fazer em V, ele vai fazer. Tudo isso gerenciando o pneu e também conseguindo mais velocidade. O Verstappen tá conseguindo unir o útil ao agradável, que é uma extrema capacidade de adaptação, com a manutenção da velocidade, do desempenho em si e também do desgaste de pneu. É raro esse tipo de coisa. Você pode ver que é uma característica que o Hamilton também tá batendo durante muitos anos na Fórmula 1. Com esse carro problemático da Mercedes, ele não tá conseguindo. Mas eu me pergunto se com o carro um pouquinho mais redondo, o Hamilton também não conseguiria. Só que o importante aqui é entendermos que o Verstappen está um degrau acima de todo mundo, e inclusive o próprio Toto Wolff, chefe da principal rival da Red Bull, falando isso, admitindo isso. O único cara que consegue consistentemente em todas as provas andar num ritmo uniforme é o Verstappen. Com exceção de Singapura, que entra muito naquilo que eu falei no início do vídeo, em que o carro foi o problema, você tem Verstappen literalmente andando horrores em todas as pistas do campeonato. Até naquelas que o Pérez venceu, que diga-se de passagem, o Verstappen muitas vezes estava saindo lá de trás ou tendo algum problema com o carro, mesmo saindo de trás também. Então o grande diferencial de Verstappen não está sendo apenas o carro. Veja bem, eu estou falando não é apenas o carro, porque o carro é um diferencial. Mas também a sua capacidade de mudar a direção, de mudar a pilotagem de acordo com a necessidade do carro. Alexander Albon falou recentemente que os carros da Red Bull são feitos para serem o mais rápidos possíveis, e não necessariamente para o Verstappen. E isso é algo que eu falei também para vocês há algum tempo. O Adrian Newey faz o melhor carro possível, não o melhor carro pensando no piloto X ou Y. E na verdade, eu acredito que a maioria das equipes assim o façam também. Ela desenvolve o conceito da forma que ela considera que será o mais rápido possível, e depois com o feedback do piloto, vai ajustando um detalhe ou outro. E aí vão falar, mas o carro ficou mais para a mão de um do que para outro. Depende, isso é estilo de pilotagem, mas a equipe quer o carro mais rápido possível. E o Verstappen pegou um carro, que é peculiar, que o próprio Albon fala isso, é um carro que poucos vão conseguir andar bem, e ainda se adapta às mais diversas situações para conseguir extrair o máximo desse carro. Então compreenda que o que nós estamos vendo em 2023 nessa temporada, em que ele bateu vários recordes juntamente da Red Bull, não é por acaso. Você tem sim uma parcela grande do Verstappen, e lembrando que se você tira o Verstappen da equação, você tem um campeonato muito disputado. Por isso, o fator Verstappen tem sido tão determinante. Tenho elogiado aqui alguns pilotos ao longo da temporada como Norris, como Alonso, como Hamilton, até mesmo Tsunoda, por que não? Albon, mas é fato que o Verstappen está um degrau acima, e isso você precisa apenas gostar de Fórmula 1, acompanhar o esporte para ver isso. É claro que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, e se você vê algum outro piloto desempenhando um papel, claro, dentro da proporção da realidade dele, tão importante quanto o Verstappen desempenhou na sua adaptação. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, e também está entrando lá nos links que deixamos na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!